Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu Lamper e quero deixar aqui registrado os meus sentimentos pela família da Silvinha Borges, uma artesã maravilhosa, um ser humano incrível, não a conhecia pessoalmente, mas eu assistia os vídeos dela e amava o bom humor dela, como o próprio filho dela falou, ela emanava amor, e tudo que ela fazia, ela fazia com muito amor, eu me identificava muito com a Silvinha Borges, e quando o filho dela falou que ela se preocupava muito com as pessoas, aí me identifiquei mais ainda, porque era o que ela passava para mim. Eu não faço as peças que ela faz, gosto bastante, eu faço para minha casa, eu sempre fiz, há muitos anos atrás, eu sempre gostei de fazer essas peças artesanais, mas eu assistia a Silvinha, e vou continuar assistindo, já assisti várias vezes, mesmo ela não estando mais aqui entre nós, mas eu sinceramente gostava muito de assistir, sabe, aquele bom humor, aquele sorriso, peças maravilhosas, acredito que todas vocês conhecem a Silvinha Borges, quem não conhece, acessa o canal dela, gente, ela faz peças maravilhosas, olha, eu era uma fã de carteirinha dela, sabe, nunca falei isso, né, mas realmente eu, minha família que sabe disso, que eu mostrava os vídeos dela, as peças que ela fazia, né, com a Soninha, que trabalhava com ela, então visite o canal dela, gente, se vocês não conhecem, se vocês tinham um vídeo, se vocês não conhecem, se vocês não conhecem, e se vocês não conhecem, acham que o meu esposo dela e o filho, eles fizeram uma live, né, falando, né, foi muito triste, muito triste mesmo, imagina, né, perdeu uma pessoa, já é muito triste, né, imagina numa época dessa, e ela já tinha feito peças para o Natal, né, que eu também vi ela falando, eu fui na página dela, tudo, é muito triste, né, mas morreu, né, de uma forma muito precoce, mas é o momento que nós estamos vivendo, né? Só pedimos a Deus que tenha um bom lugar, que a gente sabe que ela está em bom lugar, ela está com Deus e que Ele nos proteja, tá? E que abençoe muito a família dela, ela também, né? Que não está mais a gente aqui. E achei a família muito linda. Não conheço, gente, não conhecia a Silvinha, mas tenho referências, pessoas que conhecem a Silvinha, inclusive a Maria Idalina, que mora no Rio, que é uma fã dela também, chorou muito, né? Eu chorei bastante também quando soube da morte da Silvinha. E ela me falava muito da Silvinha, que ela conheceu pessoalmente, que ela tocou piano pra ela, que ela almoçou na casa dela, sabe? Gente, isso são coisas assim, momentos impagáveis, né? E eu quero aqui deixar meus sentimentos de todo meu coração ao filho, ao esposo, enfim, ao neto dela, né? A Nora e toda a família, né? Toda a família da Silvinha Borges, que estão muito tristes pela perda, né? E todas perderam também uma excelente artesã, uma pessoa que amava o que fazia. Assim como eu amo também o que eu faço. Por isso que eu me identificava muito com ela, mesmo sem conhecer. Porque eu assisti os vídeos dela e ela passava isso, sabe? pra mim, eu ficava assim, fascinada assistindo. Pra você ter uma ideia, como eu falo, eu não fazia as peças. coisas, mas eu gostava de assistir. E eu vou continuar assistindo. Toda vez que me quer apertar a saudade, eu corro lá. Vou aí sempre assistir o vídeo dela do início ao fim. Muito querida. Infelizmente, ela não tá mais no meio aqui da gente, né? Mas deixou muitas saudades. Muitas saudades mesmo. A família arteira, né? Como ela falava. É só um momento muito triste, mas muito triste mesmo. Tá? Então eu quero aqui deixar o meu sentimento a todas vocês, né? Que amava a Silvinha Borges e como o esposo dela falou, não vamos deixar a Silvinha Borges morrer. Que ela não morreu. Ela vai continuar viva. Ela continua viva. Tá no canal dela. Tá, gente? Então vamos lá. Eu já fiz isso aqui, essa calcinha, no meu canal, né? Já tem aqui. Eu tô deixando o link aqui abaixo, tá? Hoje nós vamos fazer esse sutiã top, como chama bralete. Vocês podem fazer da mesma renda e fazer o conjuntinho. olha que coisa linda. Gente, e muito fácil, rápido de fazer. Olha, que coisa linda. Tá? Então eu tô deixando os moldes também aqui. Tá? Do sutiã, né? Dessa parte de cima do bojo. Aqui abaixo na descrição do vídeo só é imprimir, tá? Cortado mesmo o tamanho. Tá em PDF. Muito obrigada pelo carinho de vocês, a todos meus seguidores que sempre estão aqui comigo, deixando seus comentários, sempre me incentivando, que o nosso trabalho, né? Que estamos aqui do outro lado não é fácil, mas eu também falo pra vocês, tudo que eu faço aqui é com muito amor, com muito carinho e responsabilidade pra passar pra vocês. Tá? Então e você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante e eu fico muito agradecida e feliz. Serão todos muito bem-vindos. Então vamos começar. Gente, vamos lá fazer esse sutiã bralete. Olha, eu estou deixando esse molde em PDF, tá? O tamanho é M cortado do mesmo tamanho. Olha como eu fiz, coloquei aqui, fiz assim, olha onde fica a parte da rendinha. Tá? Mesma coisa fiz nessa parte menor. assim, ó. Observe onde fica aqui, olha. Tá? Então, corta duas dessa e duas dessa, tá? Essa renda que eu estou usando, ela tem elastano. Tá aí, quatro peças. Aqui eu cortei, vocês têm que medir a volta, né? Embaixo do busto. Esse aqui é o tamanho 62. Eu estou usando um elástico daqueles de rolo. A largura dele é dois centímetros e meio. A ideia aqui é que todas consigam fazer e facilitar a vida de todo mundo e deixar coisa bem bacana. aqui, tá? Agora, elástico para sutiã, para alça, né? Eu cortei aqui 60 centímetros e a largurinha desse aqui é um centímetro ponto dois. Duas argolinhas reguladores e dois reguladores aqui. Estou usando também esses fechos de dois centímetros e meio. Claro, se essa aqui é dois centímetros e meio, tem que ser dois centímetros e meio esse aqui também, tá? agora, o que eu vou fazer aqui? Encontrar o meio, isso é bem simples, tá gente? Todo mundo consegue fazer. Encontrei o meio, marquei, já deixo marcadinho aqui. aí, vou fazer aqui, vou juntar a parte maior com a menor. Aqui a parte menor. Gente, vou passar uma costurinha pezinho de máquina aqui, vou fazer isso nos dois. Tá? e fazer um zigue-zague para o acabamento. Ok? Então, gente, ficou assim. Olha, quando a gente faz bem feitinho o zigue-zague, fica bonitinho. Tá? Fiz nas duas peças. Agora, eu encontrei o meio do elástico, tá aqui. Eu vou posicionar essa parte, é a parte maior, tá? Olha, tá assim, tem essa menor e tem essa maior. Então, é essa maior que nós vamos posicionar aqui. Olha, vou medir aqui, um centímetro daqui para cá. Um centímetro. E vou medir nesse também, um centímetro. Aí, eu posiciono, olha, onde eu marquei aqui, nessa marcação, eu posiciono, marcação de um centímetro. Observe que eu estou posicionando no meio aqui desse relástico, tanto na largura como no comprimento. E eu vou também posicionar aqui, onde eu marquei um centímetro. Fica assim, ó. Vou prender aqui, assim, ó. Aí, nós vamos fazer isso. Olha, vou posicionar aqui, vou prendendo, assim, e aqui, vamos passar um zigue-zague prendendo essa parte, tá? Nós vamos prendendo aqui, ó. Aqui, bem em cima dessa parte aqui, gente, tá? Vai ficar bem bonitinho o acabamento, apesar de ser bem simplesinho, mas vai ficar muito bonito. Feito isso, prendeu aqui, né, tudo certinho, olha, prendeu, deixa eu botar assim. Fez isso, com zigue-zague. Aqui, olha, eu vou medir, esqueci de falar pra vocês que tem que ter essa pecinha, duas pecinhas dessa pra colocar a argolinha de quatro centímetros, tá? Aí, eu vou medir aqui, olha, cinco centímetros. Aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Aqui também cinco centímetros, que é a parte de trás, né? Eu vou, onde eu medi cinco centímetros, olha, eu coloquei a argolinha aqui, e vou posicionar, onde eu marquei cinco centímetros pra cá, eu vou posicionar essa argolinha aqui, olha, com essa pecinha. Fazer isso nas duas laterais. Vou posicionar também com o zigue-zague bem pequenininho e juntinho, gente, tá? Bem juntinho mesmo. Eu vou regular a minha máquina num ponto cinco, num e meio, e o zigue-zague pequenininho também, assim, tá? Quem não tiver o zigue-zague faz na costurinha reta. Aqui. Olha, a outra coisa, quem não tiver a máquina com o zigue-zague vai fazer isso aqui, olha, eu vou fazer por cima porque eu tenho, quem não tiver vai virar ela assim e vai fazendo uma costurinha reta, depois, quando virar, olha, vai virar dessa forma, fez a costurinha primeira costurinha reta e depois faz outra aqui por cima, tá? E quando for costurar sempre esticando um pouquinho que fica também perfeito. Aí, depois que eu fiz essa marcação, posicionei essas partezinhas aqui, né? Eu vou colocar essa pecinha, olha, eu vou colocando aqui e vou passar um zigue-zague bem aqui também, tá? toda essa parte aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui no outro. Observe que esse aqui fica pra cima e o outro fica pra baixo, né? Porque tem que ficar assim, olha, pra quando virar, opa, assim. Vai ter que ficar assim, ó. Aqui pra poder fechar, tá? Então, vamos, vou mostrar pra vocês como fazer essa parte aqui. Então, vamos lá. Ah, deixa eu logo dar continuidade, então. depois que fez isso, eu vou posicionar é esse aqui, essa parte de cima do sutiã. Olha, eu vou posicionar aqui e vou passar um zigue-zague também, tipo vezinho aqui, tá? Olha, eu vou posicionar aqui e vou passar assim pelas bordinhas, aqui e aqui, ó. E fecho, tá? Aí, eu vou colocar depois isso aqui na parte de trás, tá? Aí, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Olha, eu tô deixando essa parte do sutiã um pouquinho folgadinha que eu vou esticando, né? e vou fazendo o zigue-zague, tá? Então, vamos lá. Começa sempre com retrocesso com ponto reto pra poder segurar bem o zigue-zague, tá? Eu já fiz o ponto reto, agora já tô no zigue-zague. de slé-zague, o zigue-zague-zague-zague. Vamos lá. Então, gente, fiz todo o processo e resolvi já, olha, ficou assim, tudo que eu expliquei, quem quiser coloca um lacinho aqui ou um strass, vou colocar um strass aqui, tá? Fica bem bonitinho, olha. Desse jeito, gente, é muito facinho, olha, eu falei pra vocês, eu vou mostrar como colocar essa alça, não tem necessidade, né? A alça de sutiã é muito simples. Coloquei aqui, né, na argolinha que eu posicionei, prendi aqui atrás, vocês olham o sutiã, você vê como isso aqui é posicionado. Olha, aqui tem que ficar pra regular. Pronto. Evita que isso aqui fique estreito, né? Por isso que eu coloquei esse elástico. Olha assim. Pronto. Olha, gente, ficou desse jeito. Aqui você regula, né? Pronto. Olha, não esqueçam que no canal já tem essa calcinha que vocês podem fazer um conjuntinho com a mesma renda. Olha, tem essa calcinha aqui no canal. Gente, vocês podem. Tá? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês. Aí faz o sutiã com a mesma rendinha, aí fica o conjuntinho, ó. Né? Então, gente, peça pronta. Aproveitem bastante. Faça todo branquinho, né? Pano novo. A gente gosta de usar coisa branca, né? Olha, faça com o conjuntinho. Faça calcinha também. Vai ficar muito bacana. Ó. Muito legal, né? Então, obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, gente, se cuidem. E se cuidem bastante. Tá?